A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 11, versículos 20 a 24 Naquele tempo Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres porque não se tinham convertido Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em tiro e sidônia há muito tempo elas teriam feito penitência vestindo-se de silício e cobrindo-se de cinza Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento tiro e sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma ela existiria até hoje Eu porém vos digo, no dia do juízo Sodoma será tratada com menos dureza do que vós O Evangelho tem que ser pregado em todos os ambientes A boa nova do Evangelho é sempre a mesma Transforma a vida das pessoas Oferece-lhes a possibilidade de conversão De realização plena, sentido da própria vida Aqui nessa terra e na eternidade Mas a mesma palavra Pode ter acolhida diferente num coração ou outro Numa cidade ou outra, num ambiente ou outro Segundo as circunstâncias em que as pessoas se encontram Não é que nosso Senhor Quer condenar as pessoas Mas ele oferece a boa nova do Evangelho Ele oferece a salvação Posso então eu acolher ou não Esse anúncio de salvação Depende do caminho que eu quero percorrer É um mistério magnífico e ao mesmo tempo Terrível da nossa liberdade Porque Deus nos oferece as oportunidades Mas Deus não impõe Não força Ele quer que nós respondamos com plena liberdade Com abertura da nossa alma Seja esta a disposição Com a qual nós ouvimos essas palavras Tão exigentes de Jesus Mas que elas se transformem Em apelo e caminho de salvação Para todos nós É palavra de vida eterna Com a qual nós ouvimos essas palavras 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 Com a qual nós ouvimos essas palavras